Seu Antônio começou o negócio da família do nada. O Carlos fez a empresa crescer. Mas quem modernizou e abriu mercados foi o Eduardo. É, e eu fiz um benchmarking com uma empresa da Índia. Também? Com o Sebrae fica mais fácil, né? Benchmarking? Sebrae Santa Catarina orienta e capacita a sua empresa pra ela crescer forte e competitiva. Visite o Sebrae mais próximo ou ligue 0800 570 0800. Não fica assim, voa! Obrigado!